Olá, meu nome é Jorge André Cardoso, eu sou médico dentista e sou acompanhado pela Fisioglobal já há bastantes anos. Eu iniciei o meu acompanhamento na Fisioglobal devido a uns problemas que tive na cervical e na lombar devido à minha má postura de trabalho. Portanto, comecei com consultas de fisioterapia, depois fiz um programa de manutenção com HP, portanto com treino físico, que se tem prolongado até agora. Com a entrada da pandemia eu optei pela modalidade de treinos online e de facto o que eu percebi é que consigo manter uma qualidade de treino online muito semelhante àquilo que eu fazia presencialmente. Portanto, eu tenho um pequeno estúdio com alguns pesos, um equipamento mínimo, uns elásticos, uma barra na parede, um TRX e de facto, devido ao acompanhamento constante e ao feedback constante da parte do fisioterapeuta, eu consigo de facto ter um treino que me deixa muito tranquilo e muito satisfeito pelo excelente nível de acompanhamento. Para mim é particularmente vantajoso o facto de eu poder saltar da cama e passar 5 minutos de estar a fazer o treino. Isso para mim é muito importante e eu, como tomei a decisão de há uns anos atrás de apostar muito mais na minha saúde do que em bens materiais, para mim estava fora de questão parar de fazer os treinos físicos por causa da pandemia. Portanto, a modalidade online que foi inicialmente uma alternativa neste momento é extrema de confortável para mim. E a minha mensagem para todas as pessoas que estejam a ponderar algum tipo de continuidade de atividade física é que considerem de facto os treinos online, porque o nível de segurança e de acompanhamento que vão ter e da qualidade de treino de facto é muito bom. E o meu obrigado à FisioGlobal por me terem acompanhado ao longo dos anos e por serem responsáveis pela enorme melhoria na minha condição física, que se reflete de facto no meu dia-a-dia e na minha profissão e uma melhoria enorme na minha qualidade de vida. Obrigado. FisioGlobal.